Boa tarde para quem estiver assistindo a filmagem também, afinal não sei se todo mundo sabe. Mas uma das coisas que a gente também faz na comunidade é compartilhar todos os vídeos de palestras de WordCampus no Wordpress.tv. Então mesmo os colegas de vocês que estiverem aqui, se não puderam vir do trabalho por algum outro motivo, eles vão poder depois entrar no Wordpress.tv e assistir todas essas palestras que a gente teve hoje. Bem como todas as outras que a gente já teve em WordCampus pelo Brasil e pelo mundo. Acho que é uma grande fonte de aprendizado também, continuando o assunto da palestra anterior. Eu vim falar com vocês um pouco da colaboração com a comunidade Wordpress e como você pode usar isso para o seu crescimento pessoal e profissional, porque isso foi algo que aconteceu muito comigo na história da minha vida, da minha carreira, e eu acho muito importante a gente compartilhar o que a gente fez de bom que a gente teve de aprendizado. Eu sou formado em análise de sistemas, me formei em 2008, começo de 2008, mas eu tenho que conversar para vocês que no final da faculdade a gente estava de sábio cheio do conteúdo educacional da minha faculdade. A gente ficava fazendo contas matemáticas baseadas nas linguagens de programação que a gente aprendia. Programação assim é muito chata, não resolve ver de ninguém. Então acho que até nesse modelo educacional de aprendizado é sempre bom a gente ter essa gana de aprender muitas coisas por nós mesmos também, pelas necessidades dos nossos clientes. mas no meio desse período que eu estava um pouco desanimado no mercado, eu fiquei muito tempo trabalhando com hardware e estudando programação mais por hora, como você que gostar, no final de 2007 eu descobri as comunidades sobre as sortes. Eu já tinha noção do que era, eu já conhecia bem a categoria e o PHP, que eu utilizava alguns sistemas testando o RICAM, mas eu criei um site no wordpress.com em 2007 para começar a compartilhar coisas que eu queria. Achei o wordpress, na época, a interface que a gente tinha relativamente simples de usar, em comparação a outras ferramentas que a gente tinha, e parei para pesquisar o que era esse wordpress. Quando eu entendi que era algo feito das pessoas para as pessoas, não uma empresa por trás querendo ganhar dinheiro baseado naquilo vendendo serviço, aquilo me encantou e eu tentei aprender um pouco como eu podia colaborar com aquilo, afinal eu ia estar colaborando com algo que ia me beneficiar do tudo e que ia beneficiar a todas as outras pessoas que a gente estava utilizando aquilo. Então, de 2007 para 2015, eu fiquei durante muito tempo estudando o wordpress cada vez mais, criando conteúdo sobre o wordpress, compartilhando com um blog que eu fiquei, e isso aos poucos da minha carreira, aquele universitário frustrado que só acertava computador e que tinha bastante problema na vida por isso, porque pensei em carregar um computador dos outros num dia na rua para levar para o cliente e a gente começa a estudar. Era complicado, cara. Entrar na primeira loja que eu tivesse com o computador em cima do braço, esperava passar. Então, aquilo me cansava ao longo do tempo. Mas, ao longo desses oito anos que eu fui estudando, compartilhando umas coisas, tentando colaborar com a comunidade, aos poucos eu fui vendo minha carreira tomar um rumo melhor. Eu fui entendendo como ser o desenvolvedor e comecei a trabalhar com o desenvolvimento. A partir do desenvolvimento eu entendi que não bastava colocar só um site no ar. Eu precisava entender minimamente marketing, SEO, tudo aquilo que algumas outras palestras falaram aqui. O meu cliente final tem sucesso, então fiz pós-graduação em marketing digital depois disso. Estudei muito SEO. A gente teve até o primeiro desafio de SEO nacional em 2009, 2010. Faz bastante tempo. Mas o primeiro desafio nacional de SEO que a gente teve, eu fui vencedor. E aquilo na época me mostrou que eu estava no caminho muito bom e tinha um conhecimento legal e rendeu bastante propostas de trabalho interessantes. E foi um momento muito importante de eu pegar o que eu aprendi de WordPress quando eu estava estudando de marketing, colocar aplicado numa competição para ver em que ponto eu estava e entender realmente. Apesar de eu ter ganho, as melhores pessoas nesse mercado estão muito ocupadas trabalhando. Então, não quer dizer nada, tem grande desafio. Não posso achar que sou o melhor por causa disso. Mas me mostrou um caminho muito bom e eu consegui cada vez empregos melhores quanto a isso. Virei professor de SEO, dei aulas no Brasil antes de muito tempo. E eu brinco que há algum desses oito anos eu fui ganhando certos superpoderes ao longo disso. Eu fui aprendendo mais coisas e tendo mais responsabilidade para essas coisas. E isso acabou me levando para trabalhar num lugar que eu acho fantástico. Eu brinco que por usar a imagem do Homem-Aranha é a equipe mais fantástica que eu poderia trabalhar. E eu não estou falando dos ligadores, apesar de estar falando do Homem-Aranha. Eu estou falando do Automatic, que é a empresa do cara que criou o WordPress, o Matt Banneret. Muita gente fala que a Automatic criou o WordPress. Mas, na verdade, o Matt criou o WordPress e criou uma empresa que hoje, a empresa que eu trabalho não criou o sistema que a gente está falando. A Automatic é, hoje, uma empresa que tem um dos maiores serviços baseados em uma instalação comunica do WordPress, que é o WordPress.com, uma rede que você pode entrar, criar o seu site e começar a aprender o WordPress, se aprofundar um pouco mais. Como eu fiz lá em 2007, foi o que me mostrou a ferramenta. E a gente também tem vários outros produtos bem conhecidos, que são o Jetpack, o WooCommerce. Então, a Automatic acaba sendo uma empresa que o Matt criou o sistema, doou para a comunidade, aberta para a fundação WordPress, que é totalmente sem fins lucrativos. Ela garante que por ela existir o sistema de todo mundo que está aqui, não é da pessoa que criou ou da empresa que ele abriu. A gente, atualmente, é só mais uma empresa utilizando o WordPress para ter um serviço e prover um serviço para os nossos clientes. E, atualmente, eu sou um Réplice Engineer na Automatic. Réplice Engineer não é tão simples de definir em uma palavra, porque se eu falar que a gente é só suporte, parece meio raso. Mas eu me vejo todos os dias do meu dia a dia na Automatic, falando diretamente com o cliente, como qualquer profissional de suporte. Mas eu também vejo que a gente é uma etapa do funil de marketing, ali, de retenção de clientes muito importante. Afinal, a gente tem que entender como falar com as pessoas, a gente tem que saber entender que elas não estão perguntando porque não sabem, por preguiça. Muitas vezes, o que elas querem fazer não é realidade no mercado delas. Elas não são desenvolvedoras, elas não são designers que, muitas vezes, poderiam pesquisar e aprender por si só. Só que isso também é aprendizado constante, pra mim como pessoa e pra empresa. Porque, com o feedback dessas pessoas ao longo do tempo, a gente consegue entender o que tá bom e o que tá ruim, o que a gente tem que melhorar com o produto. Então, eu acabo vivendo no meio de suporte, marketing e um pouco de uma gerência de produto, né? Afinal, a gente influencia muito. Não a gente, mas a gente levar a opinião das pessoas que estão usando o serviço. Na comunidade World Press, eu tento sempre palestrar no George Campbell, se tiver disponibilidade. Pra tentar compartilhar um pouco de comunidade em si, ou algum conhecimento técnico que eu acho interessante no momento. Como o Cosmo fez muito bem com a palestra de Gutenberg, um assunto bem importante a se abordar no mundo de hoje. E na cidade como eu moro no Rio de Janeiro, vocês já devem ter reparado o meu sotaque. Não tem como disfarçar, não consigo. Fala isqueiro. Isqueiro, esqueci o... como é que é a frase? Esqueci o isqueiro na esquina da escola. Não dá, pra mim é conhece a palavra quando eu falo. Não dá. E no Rio eu organizei em vários meetups, dois World Games, de 2014 e 2015. E no World Games de 2016 eu ajudei, como sendo um braço da Fundação World Press, como voluntário, a fazer o mês de câmbio entre a Fundação e a organização. E eu tô falando tudo isso, mas eu não quero que vocês pensem que eu estou aqui falando de mim. Eu estou aqui tentando falar pra vocês que eu tenho algo a compartilhar para vocês levarem e fazerem compromisso disso. Essa escalada que a gente vai ter ao longo do tempo, que a gente vai aprendendo, se envolvendo em uma comunidade, às vezes estando em cima de um palco, palestrando ou organizando um evento, a gente vai aos pouquinhos ganhando mais responsabilidades na imagem que a gente tem e na palavra que a gente tá levando pras pessoas. Então acho que é muito importante a gente lembrar, como o Dino Homem-Aranha sempre fala, que esses grandes poderes que a gente vai ganhando ao longo do tempo, também vão trazer grandes responsabilidades. Então é muito importante vocês, como profissionais, na hora que vocês pararem para se posicionar sobre um assunto, responder um amigo num fórum, num grupo de Facebook, pensa que tem uma pessoa do outro lado que vem em vocês e respeita ela. Senão daqui a pouco é um fulaninho, que é chato, que é mala, eu não vou contratar o serviço dele, ele não deve ser uma boa pessoa. Isso te prejudica ao longo da sua caminhada, embora você não veja. A gente não sabe como as pessoas do outro lado estão interpretando a nossa chatice às vezes, a nossa forma irônica de tratá-los. Mas se você souber utilizar esses poderes com responsabilidade, também é muito divertido. Você também acaba impactando muitas pessoas, aprendendo muito com essas pessoas, muitas vezes viajando para eventos em outros lugares, como eu vim para a Capra Floripa. E a essencial para você ter bons resultados é ter paixão pelo que você faz. Se a gente pensar numa carreira apenas pelo ganhar dinheiro, muitas vezes no final da nossa vida, no final da nossa carreira, a gente vai estar pensando mais na aposentadoria do que nos benefícios que a gente tem naquilo. Então é muito importante você gostar realmente do que você faz, é muito importante você ter aquela gana de aprender cada vez mais, porque a gente está falando do sistema open source e tudo vai mudar, o modo que a gente vê os temas hoje daqui a um ano provavelmente vai ser diferente, o Gutenberg vai alterar tudo. Então se você não tiver realmente paixão, se você realmente não gostar disso, provavelmente você vai desistir pelo meio do caminho, porque não está legal, está errado, acabaram com o sistema que eu gosto, será que o mundo inteiro está errado botando algo em vocês? Está certo? Eu prefiro parar e pensar nessas horas que eu não gosto de algo, que a comunidade está defendendo muito, e não dá muita opinião, nem tem tempo não falando. Se eu der opinião nesse momento, provavelmente eu vou falar alguma besteira. E não é fácil, se a gente falar que é muito fácil, não é. Acho que tudo na vida que a gente quiser ter um resultado interessante, a gente tem que lembrar que isso leva tempo. Não é do dia para a noite que você entra na academia, hoje amanhã você está lágrima, por exemplo. Você não entra na faculdade num semestre, no outro, você já sabe tudo. Então a gente tem que lembrar sempre que a gente tem que ter muito foco no que a gente está fazendo, algumas vezes a gente vai ter que abdicar algumas coisas, aquela festinha, aquela viagem que de repente vai te ferrar, você vai ter que ficar só fazendo frio da papacaia, não vai ter tempo de parar de estudar outras coisas. Isso é bem existente, não é? A vida vai te bater cada vez mais, a vida vai te testar cada vez mais, a vida vai tentar ver se você é capaz de chegar em um lugar mais alto. Isso através de cada vez mais e mais e mais testes. Falando da nossa comunidade, acho que o primeiro ponto que a gente tem que lembrar quando a gente fala da comunidade, é que a comunidade brasileira é uma das comunidades mais ativas que a gente tem no mundo. E a comunidade brasileira se reúne num local específico. A gente tem um canal do Slack da comunidade brasileira, tem um canal do Slack também da comunidade internacional. Então, muitas vezes quando a gente está querendo colaborar com a comunidade, e saber se tem alguma coisa que eu posso traduzir para ajudar, onde é que eu posso ver como é que eu melhoro o sistema já que eu achei um bug, como é que eu faço para colaborar com o Nordicamp, com o Itap que está acontecendo, seja daqui de Florianópolis se você é daqui, ou seja de outra cidade se você é de outra cidade. Não tem um limite já que, ah, tem Florianópolis, eu sou de outra cidade, vou sempre para lá. Se tiver pessoas interessadas na sua região, organizam também. Arruma um lugar, um bar, um auditório na faculdade, uma sala que seja, reúne as pessoas e conversa com elas. Está todo mundo aqui porque a gente quer falar de WordPress. O que vocês acham legal de sair falando nos próximos encontros que a gente quiser? Então, no Slack brasileiro, a gente está sempre lá no Slack, e o Slack é organizado por canais diferentes. Então, se você quer ajudar, se você quer saber o que você pode traduzir para ajudar as pessoas, tem um canal chamado Produção. Se você está fazendo bit-ups e quer ideias de que temas você poderia falar, porque você não tem ideia, tem um canal chamado Bit-ups. Se vocês são de Florianópolis e querem discutir sobre bit-ups de Florianópolis, sobre o WordCamp de Florianópolis, tem um canal chamado Florianópolis. E fica muito fácil, já que todo mundo está no mesmo lugar, de alguém de outra cidade chegar e ajudar. Durante o processo desse WordCamp, até eu lembro de algumas pessoas entraram no canal Florianópolis e falam Pô, isso está legal, mas faz isso também. Pô, lembra disso? Vocês pensaram nisso aqui? Sim, pensando? Acaba virando uma troca constante com duas pessoas. Esses slides estarão no meu SlideShare também, tem um link no final. Então, se a pessoa não se preocupar em tirar fotos de todos os slides, porque vai estar cheio de link. Vai ser enviado por e-mail também para vocês depois. Acabei já falando do Slack. O Slack é bem interessante porque você tem aplicativo no computador, funciona no navegador, se você quiser. Você pode instalar ele no aplicativo no celular. Então, é muito fácil de você ter a mão e poder se comunicar com as pessoas. Mas é sempre bom lembrar que o canal do Slack da comunidade brasileira é um canal de comunicação, não é um canal de suporte. Se você tem um cliente ou um site seu e você quer corrigir um problema, aquilo é um problema individual e único seu. E se o canal do Slack, que foca em ajudar a comunidade, fizer suporte, só vai ter pedido de suporte. O suporte tem canais focados em suporte que a mesma comunidade está lá ajudando. Isso é mais para manter a ordem e todo mundo poder conversar e se complicar de uma forma bem correta. Para você saber todas as avenidas de trabalho que existem na comunidade WordPress, o principal ponto que você vai ter vai ser o Make. O Make é um site na wordpress.org, make.wordpress.org, em que lá você vai ver tudo que a comunidade internacional se reúne para discutir e para ajudar. Então, muito do que a gente faz na comunidade brasileira também é baseado no modo que a comunidade internacional é organizada. Então, se você quer colaborar com o Corp, com a operação do sistema e quer ver o que a comunidade mundial está conversando, se você entrar no Make e falar no Corp, tem um link falando sobre isso e tem até avisado ali quando acontecem as reuniões semanais. A comunidade mundial, uma vez por semana, se reúne no horário de cada grupo que está convidado para conversar, para debater o que podem fazer para melhorar cada venida de serviço ali. Então, você pode colaborar com o Coração Sistema, com o Design, com o modo que funcione a versão mobile do Dashboard do WordPress, com uma acessibilidade. A gente teve uma palestra de HTML falando das tags de como o robô é negro. Luan falou disso também. A equipe que cria o WordPress pensa muito nisso para qualquer tipo de pessoa poder utilizá-la. O PoliGlox é um canal de tradução, é como a comunidade mundial se comunica, entende como as traduções vão ser disponibilizadas no sistema, se aconteceu algum erro, como corrigir. De repente, alguém de outro país tem que entender com quem ele pode falar para aprender mais sobre traduzir para aquela língua. De repente, como virar um validador das traduções e ajudar a tudo ser aceito mais rápido. Tudo isso é discutido no PoliGlox. Tem um canal focado em suporte, onde a gente fala as melhores práticas, as melhores formas de responder as pessoas nos fóruns ou em grupos que estiverem por aí. Uma das coisas que eu vejo muitos desenvolvedores muito animados em colaborar é o sistema em si. Como o WordPress, independente do que mais você colocar ali dentro, como ele funciona. Para não me estender nesse assunto, a próxima palestra é sobre isso. Então, eu não vou abordar detalhes técnicos de como colaborar com a palestra, porque o Rodrigo Lima vai falar disso. e ele tem muito mais experiência na colaboração no Wordpress do que eu. Eu sempre me foquei muito mais em ajudar nas traduções, em testar ruins e temas que eu acho interessante, que eu vejo que a comunidade está usando. E no suporte em si, fora do grupo de Facebook que for. Então, acho que o Rodrigo tem muito mais competência para falar disso do que eu. Inclusive, eu pedi para minha palestra antes de ligar o assunto fazer sentido para vocês, para vocês terem aprendizado melhor. Então, você pode colaborar testando plugins, avisando sobre erros deles, introduzindo esses plugins. Você pode colaborar revisando os temas do repositório oficial do Wordpress. São pessoas como nós que fazem bem os temas e colocam disponibilizados lá, mas também são pessoas como nós que pagam para ver os temas que são enviados para o diretor oficial do Wordpress e ver se ele não tem nenhum erro muito grave ou não, se ele não tem um bug que vai atrapalhar as pessoas que vão utilizá-lo. Então, tem um filtro ali dos temas que são enviados para o diretor oficial e que os temas realmente vão parar lá. Então, é muito importante a gente entender como isso é feito, e até se a gente parar para pensar na nossa carreira mais para frente, de repente, por uma estratégia de marketing, como foi falado na palestra, os temas premium e freemiums, de repente, por uma estratégia de marketing para divulgar o meu trabalho, eu posso criar um tema gratuito, eu posso criar um tema freemium, disponibilizado no diretório, mas quais são os requisitos mínimos para serem aceitos lá? Você pode aprender ajudando a validar temas que outras pessoas fizeram, automaticamente você vai saber fazer muito melhor. Você também pode ajudar se você é um desenvolvedor fazendo o bug-ins para a comunidade, também é uma forma muito interessante de você praticar o que você aprendeu, de você atender uma demanda de mercado, automaticamente você fica conhecido por ser a pessoa que ajudou aquela demanda a ser resolvida, e muitas vezes as pessoas não reparam, a gente tem um mercado gigantesco, se eles falam de empresas que trabalham no WordPress, e as pessoas que colaboram muito, acabam tendo um nome um pouco lembrado, né? O Cláudio, o que vocês devem conhecer? Quem usa o e-commerce? Se você usa o e-commerce e não conhece o Cláudio, volte 10 casas no e-commerce e comece novamente. É meio difícil conhecer o Cláudio quando a gente fala do e-commerce no Brasil. O Cláudio começou a trabalhar com o e-commerce, ele achou a plataforma interessante e começou a criar bug-ins para facilitar o uso do e-commerce por pessoas brasileiras. E no começo eu queria usar o CDF brasileiro, ou o CNPJ de uma empresa. O sistema não pensava nisso. O Cláudio criou o plugin para permitir você utilizar os dados de pessoa física ou jurídica brasileira. Todo mundo queria utilizar os meios de pagamento brasileiros mais conhecidos, como o Moe, que paga o seguro, o Mercado Pago. O Cláudio foi criando um plugin para cada um. E da última vez que eu olhei, já tinham mais de 40 plugins gratuitamente criados por ele. Um belo dia apareceu uma vaga no e-commerce, o Cláudio se candidatou, e eu acho que foi olhado para falar, o Cláudio. Até porque, além dos plugins, ele colaborou muito com o próprio e-commerce, mandando sugestões de melhorias para o sistema. Então, ele ajudou muito de nós, mas isso também acabou virando o meio de vida dele lá na frente, sem ele ter pensado lá no começo, que isso podia acontecer. Sem ele ter ficado com medo de fazer algo porque não sabia ou porque poderia expor como ele ia fazer, quem não aparece não vai ser lembrado nunca. E algo bem interessante que eu gosto de falar, que pouca gente sabe, é que o Cláudio é formado em design. O Cláudio é formado em design e aprendeu desenvolvimento por necessidade. Porque ele ia fazer exatamente o que ele estava desenhando, fazer muito bem implementado, e virou um dos maiores profissionais de WordPress que a gente tem no mercado brasileiro. Existem outras formas de colaborar, eu falei um pouco de algumas formas focadas nesse movimento, mas existem muitas outras formas de colaborar que você pode colaborar sem colocar tanto a mão em código, que sempre foi o que eu mais fiz, inclusive. A primeira forma é ajudando as pessoas. Você pode ajudar as pessoas entrando no fórum oficial lá no WordPress.com.org. Tem um fórum aí em português, se você entrar em br.com.org, o WordPress.com.org. E você pode ver as perguntas que as pessoas estão fazendo, tentar ajudá-las. É uma forma de aprendizado. Algumas vezes vão fazer perguntas que você sabe resolver, algumas vezes vão fazer perguntas que você não faz muita ideia como resolve, 100%, mas você tem uma noção e sabe qual o caminho e começar a utilizar para entender o que estão falando. Isso é uma ótima forma de aprendizado. Se você um dia for trabalhar em uma empresa maior, mesmo de desenvolvimento, você pode se entregar no momento que relatar um bug no sistema, que no PHP versão, alguma coisa, em Ginex ou uma pasta, uma determinada versão, um determinado bug está acontecendo. Você consegue adquirir essa experiência vendo o que as pessoas estão perguntando e começando a fazer esse trabalho por si só. Muitas vezes a gente não entende que a colaboração com a comunidade nos ensina uma profissão também, nos ensinam novos operantes de como fazerem as coisas. Hoje, no meu trabalho de apenas engenharia na automélia, eu me vejo fazendo tudo o que eu já fazia antes. Eu já ajudava as pessoas, eu já pensava em... Se a pessoa está com dúvida nisso e quer utilizar no WordPress, eu quero que ela entenda como faça, não abandone ou não usar a ferramenta. Afinal, por números de mercado e pela minha opinião, eu sempre achei que tinha potencial de ser cada vez mais fácil para elas utilizarem. E, no meu caso específico, eu fiquei muito feliz quando eu vi uma palestra sobre suporte para serviços de produtos que você passa no WordPress. No WordPress de 2015, que eu estava na organização, duas pessoas da equipe de suporte da Altonet vieram dar uma palestra. Eu estava na organização e eram poucos organizadores naquela edição. Eu não tinha tempo de assistir todas as palestras, mas eu fiz questão de sentar na primeira fila naquela palestra e assistir. Primeiro, para entender como era a realidade de uma empresa grande, com uma automédia, prestando suporte para as pessoas. Vocês vão ao WordPress.com, no Jetpack, no Office, em tudo o que eles lançam. E o segundo teste que eu queria fazer muito naquela hora era entender como estava o meu nível de inglês. Eu queria saber se eu ia entender tudo o que iam falar. Porque o assunto eu entendo. Mesmo se o meu inglês não for perfeito nesse momento, eu vou ter ideia do que eles estão falando, eu vou ter slides na minha frente. Ler inglês eu nunca tive dificuldade. Então, aquela palestra foi divisor de águas na minha vida, porque primeiro eu entendi que eu consegui entender uma pessoa falando em inglês, e segundo eu entendi, a cada slide que passava, eu me pegava pensando, falando sozinho, eu faço isso lá no fórum. Pô, legal, né? Dá pra fazer. Aí eu já tive pergunta, pensando no meu blog, e respondi, pô, eu só vou ficar feliz, é verdade. E no final falava que tinha vagas abertas. Eu falei, pô, tem a profissão para fazer isso que eu faço de graça. Caraca! Tô perdendo dinheiro. Não, não tô perdendo dinheiro. Estudei pra um dia ganhar. Não perdi tempo. Se eu pensasse que eu tava perdendo tempo, eu nunca teria feito todo o estudo que eu fiz até então. Você pode revisar a documentação do sistema. Toda vez que sai uma versão nova, se vocês repararem nos posts de lançamento que saem no blog oficial, tem uma versão mais enxuta falando que tá alterada, e tem um link pros itens do track, do WordPress, que é onde o controlo assiste do sistema, onde o controlo o que tá sendo corrigido ou não. E muitas vezes, lendo só o título de cada alteração, muitas vezes você vê aí, tem uma função nova ali. Se eu traduzir, eu tô estudando como ela funciona, né? Não tá em português. Eu traduzi. Outras pessoas poderão ler em português, já que alguns não conseguirão ler perfeitamente o inglês vão ter dúvidas. Vou ajudar quem vai ler depois, e durante o processo eu estou aprendendo. Acho que não tem forma melhor de você aprender. É muito bom você ficar de olho nos fóruns, e ajudar quando você puder, menos o seu foco na suporte, mesmo se você é um desenvolvedor ou um designer. Porque você começa a ter uma visão melhor de quais são os problemas do sistema, o que as pessoas costumam não entender fazer. Eu tenho total certeza de que o Gutenberg é um projeto que se mostrou necessário, e que os usuários ao longo do tempo mostraram várias dificuldades em utilizar. coisas comuns, coisas semelhantes, como os itens que o Cosmo falou. Isso mostrou a necessidade do projeto como um todo. Precisamos dar um próximo passo, e não continuar utilizando essa versão do editor. A gente precisa facilitar cada vez mais, e pela quantidade de coisas que estão falando, o simplificar vai ser fazer algo novo do zero, não ficar só colocando cada vez mais botões lá no editor, e ficar em 50 botões daqui a pouco. Ficar tão confuso quanto o page filter que não parece visual que o código comentou também. Mas não vai ajudar, por mais que o botão esteja ali. A documentação, você sempre vai encontrar ela em codex.org.org. Toda a documentação do Word de peça está ali. Muitas vezes com um chamado para você traduzir. O fórum, em br.org.org.br, para suporte, você tem um fórum. No brasileiro, você tirar o br. ali do começo, você vai parar no fórum internacional, que também é bem válido você ficar de olho. Muitas vezes a realidade de dúvidas que a gente tem aqui são diferentes do tipo de dúvidas que a gente tem lá fora, mas isso também é uma utilizada muito boa para você. e uma forma de colaborar muito forte para a comunidade até de fora saber um dia quem você é. E, por exemplo, saber que o Claudio me ajudava muito no fórum os plugins dele brasileiros não utilizavam já no mundo de fora. Temos também os grupos do Facebook. Um dos maiores grupos que a gente tem hoje no Brasil, que eu ajudo sendo um dos administradores, mas tem seus problemas por ser o Facebook em si. O Facebook não é uma plataforma em que o Google vai indexar as perguntas que foram feitas. Então, a sua visibilidade é menor para isso. E, como está dito no final, acaba tendo muita pergunta repetida, muita gente perguntando as mesmas coisas quando passa pelo problema. Afinal, quando busca não encontram, a busca dos grupos do Facebook é muito ruim. Se você tiver tendo um problema técnico e escrever o código que você quer compartilhar no post do Facebook do grupo, é horrível para ler. E pouca gente vai ter paciência de copiar, colar, com o seu editor de código para te responder. Mais a pena você usar uma ferramenta que já mostre tudo de forma correta, com o próprio GitHub que tem o RIST, ou o Facebook já formado direito, colocar ali. Então, o grupo de Facebook eu acho muito interessante para a gente também entender a realidade do tipo de dúvida que as pessoas têm, ajudá-las, mas entender que a gente está resolvendo um problema agora e ele vai acontecer de novo e de novo e de novo. A gente não está resolvendo um problema do sistema em si, e a gente está ajudando só a pessoa. Se eu puder fazer as duas coisas, eu acho muito melhor. E é por isso que eu aconselho vocês a utilizarem também o fórum, além do grupo do Facebook. Sei que é prático, a gente já está logado a hora inteira, né? Vendo as discussões de política de futebol, foto de gatinho, e aplicativos que roubam os nossos dados, né? Como aconteceu no momento. Outra avenida de serviço muito boa que a gente tem é o Polylux, que é a equipe de tradução. No Slack a gente tem um canal de tradução com o pessoal praticamente discutindo como traduzir o termo, qual a melhor forma de traduzir aquilo no português. De repente eu quero traduzir plugins, quais são os plugins mais utilizados e faria mais sentido eu traduzir primeiro. Afinal, vou estar aprendendo algo que utilizam muito e vou estar facilitando para quem também utiliza. Muitas vezes quando você vai instalar um plugin, o ideal é você instalar ele e encontrar onde está aquele string, aquele texto que você está produzindo, para você entender o quanto ele se aplica. Ou se você é um bom desenvolvedor, lê o código daquela página que gera aquilo para entender por que está sendo feita aquela pergunta. E é bem interessante porque está filmando e a gente pode falar, às vezes eu mando até os arrancar rápido também, porque eu acho que é melhor produzir assim, eu acho que é melhor produzir assado. É um aprendizado. Tem gente que participa do canal de tradução, que é tradutor profissional. A Sheila, tudo boa de estar aqui hoje, vou tentar mandar um abraço para ela na gravação. Ela estaria palestrando aqui hoje, mas simplesmente não pode vir. Mas, também é um aprendizado muito grande. Eu trabalho todo dia, o dia inteiro, conversando com gente da empresa do Alphamedic em inglês, mas muitas vezes eu estou pensando em inglês, falando em inglês e nem sempre eu traduzo isso. Como eu falaria isso se o cliente vier em inglês e perguntar? Acontece de perguntar alguma coisa e ficar pensando como é que é settings em inglês? Ah, é configurações. Acontece. Não com esse termo simples, mas com termos mais complexos, às vezes isso pode acontecer. Como conversando com o cliente, ao invés de falar personalizador, falar customizador. É customizer na inglês. Se você não tiver a prática, pode ser um pouco mais difícil de você lembrar. Então, para você ajudar a traduzir, é muito simples. Você pode efetuar um login lá no wordpress.org. Você vai, ao entrar na página translate.wordpress.org, você vai ver o que tem disponível para traduzir. Você pode selecionar a versão do wordpress que está para ser lançada, ou, aliás, falar para as novas que tem e traduzir. Ou, como a gente vê aqui em cima dos fluins, disponíveis no sistema, ou dos temas que estão disponíveis no diretório oficial, está tudo reunido no mesmo lugar. Acaba sendo muito fácil de você ajudar, porque você vai simplesmente escolher o que você quer traduzir, vai selecionar o item, escrever a tradução, apertar o botão no sugerir a tradução. Sua tradução vai ficar pendente para a equipe que tem acesso administrativo, que tem privilégios maiores, aprovar essa tradução. Se você estiver no Slack, já aconteceu algumas vezes, a gente vê a tradução pelo nome do usuário, vê a tradução que não estava tão clara, e chamar a pessoa do Slack, pô, obrigado por ajudar e tal, mas, você traduziu isso assim, não é melhor falar dessa forma? Olha o aprendizado. As pessoas discutindo outra língua, como traduzi-la. Você também está estudando inglês no final das contas. E com colaborações no mundo offline, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Os meetups são muito importantes, os meetups são os encontros mensais, que a gente tem das comunidades locais. Se a gente não tiver meetups constantes, a gente não tem World Game. Então, eu prefiro pensar no World Game mais como uma celebração da comunidade local, como o evento mais importante da comunidade World Press. Acaba que a gente tem mais visibilidade quando tem World Game, a gente consegue trazer pessoas de fora, a gente consegue, às vezes, ser notado com o mercado de fora, vendo o que está acontecendo, porque tem uma comunidade ativa ali, isso é bem importante. Consequentemente, nos meetups, vão organizar os meetups. Vocês estão todos sentados confortavelmente em cadeiras boas, ar-condicionado ligado, iluminação boa, projetor muito bom, mas deve ter dado trabalho de conseguir um lugar assim, né? Você dá trabalho pensar no coffee break para tanta gente assim, pensar em horários e controlar horários, controlar a inscrição de cada um, aí dá problema de pagamento de alguém, e tem que receber material promocional que a própria fundação manda, tem que fazer os pagamentos dessa alimentação, tem que pensar no encontro do pessoal depois fora daqui, que é uma forma de integração muito boa das pessoas. A gente pensa que é só cachaça, mas é cachaça também, é só cachaça. A gente também conversa de uma forma mais livre nesses horários. Então, é muito importante que a comunidade se mantenha ativa que nas próximas edições dos World Games, vocês estejam com essas camisas de organização, seja usando só um pouquinho, ou metendo a mão na massa, trabalhando o máximo que você puder, se você tiver mais tempo, sabe? Seja ajudando a encontrar um novo lugar. Seja às vezes, pô, vocês estão há pouco tempo? Posso, sei lá, confirmar se os palestrantes vêm? Posso ajudar a ficar na porta para não ficar aberta, fazer som? Posso ajudar a organizar a fila na hora do lanche? É muito importante. E é isso que vai nos fazer sair daqui depois felizes e pensar em voltar e ir no meetup novamente, esse ciclo quando é sábado de novo. É o lucro afinal em World Games, no final das contas. E, após muitos World Games, a gente tem também o dia do colaborador, muitas vezes os World Games maiores de muita gente, fazem o dia seguinte, juntando as pessoas que estavam no World Games para praticar tudo isso que eu estou falando, sentar numa mesa e vamos traduzir lá o Yoshi, que está faltando coisa, vamos, vamos traduzir. Como é que eu traduzo? Produz assim, produz assim. Beleza, vamos usar essa palavra. Você vai praticando isso. O dia do colaborador é muito bom quando acontece. Muitas vezes, quando a gente pensa nos meetups, a gente pensa de forma local, de forma Brasil, de forma estadual, cidade e acha que é algo pequeno. Mas, a última vez que eu entrei no site lá no meetup.com, que é uma sessão sobre o WordPress, especificamente, lá mostrava que a gente tem mais de 527 mil pessoas cadastradas nos meetups pelo mundo, mais de 73 mil pessoas ativamente em um desses encontros, mais de 1.380 meetups sendo feitos em 102 países e 886 cidades pelo mundo. É algo gigante. É um mundo de pessoas fazendo isso. É uma cidade inteira. É muito grande, é muito impactante. É uma cidade descentralizada, digamos, né? Cada um dos seus lugares trabalhando, ajudando, aprendendo cada vez mais. E muita gente não sabe, mas no último relatório que a gente teve da Fundação WordPress, que está no site linkado ali, listaram as top 10 comunidades do mundo e o Brasil que está no meio. Nós somos uma das comunidades mais ativas do mundo. A comunidade brasileira tem uma visibilidade muito grande lá fora. E se acostumar com ele, não vai ter por que mudar. A ferramenta é praticamente simples, ela evolui bem. Ainda tem muita gente no mercado falando que não é bom, que não é seguro, que é só para blog, mas... Mais uma vez, uma dessas pessoas vão para 10 casas até. Até o WordPress 3.0 começou a evoluir para o C&S, já vem para o C&S, então quem fala isso deve estar bem defasado do que fala. Eu vejo muita gente falando de questões de segurança e culpando o sistema, mas ele é um sistema open source, se a gente não pensou na configuração da infra, a culpa é nossa. Se a gente tolou um plugin e não sabe que ele já era um lugar para a culpa é nossa, porque a gente escolheu. A gente terceirizou a responsabilidade, né? Pegou algo desenvolvido por outra pessoa, colocou no ambiente nosso sem saber como funciona. Se você convidar alguém na rua para dormir na sua casa para quebrar tudo, a culpa é sua também, né? É meio lógico pensar assim, né? A gente tem sempre que lembrar que a infraestrutura é muito importante, por isso foi muito bom ter as palestras relacionadas a isso aqui também. Se vocês que são de outras cidades começarem a fazer editados, e chegarem o dia que queremos organizar um WordCamp, no site da WordCamp Central tem todos os detalhes que vocês podem precisar. No Slack, se vocês estiverem lá, boa parte dos organizadores de WordCamp passados pelo Brasil estão lá, então vão poder te ajudar. O pessoal no Slack compartilha muito a informação, ajuda muito no processo. Vocês precisarem até de uma ajuda mais a fundo, mais próxima. Tem brasileiros fazendo mentoria para o WordCamp, o Funchal e eu, a gente ajuda a Fundação quando precisa aconselhar o WordCamp. Então, em todo o processo de aceitação desse WordCamp, de criação dele, o Funchal ajudou muito o pessoal que a gente foi ali. As principais dúvidas que eles tinham, primeiro eles pensavam em perguntar para ele e já organizou muitos. E já está acostumado com tudo que o pessoal da Fundação fala, o ser possível ou não, melhor as formas de fazer. Então, não é por falta de ajuda que não vai acontecer. Pode acontecer por falta de atitude. Quem não tem atitude vai ter problemas para ser lembrado, para alcançar grandes resultados. Então, se vocês são de outras cidades e quiserem começar a organizar metapes para outras cidades, por favor, façam. Se vocês estão daqui de estudia novas, frequentem mais as metapes daqui, tentem ajudar, propor um tema, estar lá junto organizando, pensar em alguém que, de repente, poderia falar alguma outra coisa. É sempre importante a gente ter essa variedade de conteúdos e mais pessoas organizando cada vez mais, porque o evento é da comunidade, não é do pessoal que está organizando agora, não é do local que está acontecendo. Um dia essas pessoas vão parar de organizar por questões pessoais, vão se mudar, vão ter muito trabalho, vão ter um feed, vão ficar ocupadas e não vão poder continuar. Então, a gente tem que pensar na renovação, a gente tem que pensar só nas pessoas que estão fazendo. Todos que estão aqui configuram essa comunidade, todo mundo tem a mesma voz. Todo mundo pode sugerir coisas, pode ajudar a fazer. E a parte mais legal que eu tiro disso é que a gente conhece muita gente e faz amigo pra caramba também. Isso é muito rico. A gente conhecer pessoas de vários lugares, conhecer outras realidades, entender como a gente poderia ser o melhor profissional é muito importante. Quando eu entrei, quando eu comecei o período de experiência na Alta América, eu já conheci o Funchal de outro João de Campos e ele estava na mesma época fazendo o período de experiência. Pra mim, no momento que eu estava pensando em entrar numa empresa de fora, foi confortante saber que tinha gente que eu conheço estando ali em Sasa. Eu conhecia as duas pessoas que vieram para o Brasil e deram uma palestra. Então, eu sabia que eu podia parar e falar com elas se eu tivesse alguma insegurança, alguma dúvida, que eu estava precioso de perguntar pra quem eu ainda não conhecia. Então, isso também te ajuda mais pra frente. Então, essas são algumas fotos. Hoje eu entrei no Rio de 2015 e São Paulo de 2014 e Belo Horizonte de 2015. Tem sempre um doido com máscara de Homem-Aranha, não sei se vocês procurarem, sou eu. De propósito, até por isso eu usei as imagens de Homem-Aranha ali. Isso acabou virando algo que eu já teve palestra no México, falando de comunidades e falaram do Homem-Aranha, não falaram de mim. Falaram brigando, tinha um maluco fantasiado de Homem-Aranha. Morri de mim. Vemos os slides depois. É, nenhum maluco lá no Brasil. A pessoa faz um trabalho bom, mas fantasia é meio doido, né? Mas enfim. Então, pra encerrar essa talk, eu queria propor um desafio pra vocês. que vocês nem precisam depois me chamar no Slack lá depois e falar o que fizeram, não. A gente toma compromisso com vocês mesmos, pra vocês poderem praticar coisas que vão trazer benefícios pra vocês. Se vocês puderem se cadastrar lá no Slack da mobilidade, se cadastra lá no fórum e responde algumas perguntas, e você pode até dar as avenidas de serviço que tem, a que você vai se identificar, entra no canal lá no Slack e pergunta, gente, queria ajudar a produzir, como é que eu faço? Gente, eu sou um bom desenvolvedor, acredito que eu entendo bastante o Wordpress, quando já achei alguns problemas no Wordpress, como é que eu faço pra sugerir uma alteração? Como é que eu faço pra mandar aquele código de uma forma que segue o padrão do sistema? Eu já falei sobre isso. Você vai aprender mais. Se você seguir um padrão bom, você vai adotar isso no seu dia a dia de trabalho. E é isso que vai te levar a ser um profissional cada vez melhor. E lógico, ajudem, por favor, os mitables e Wordcamps que existem, que vocês possam criar, porque isso é muito importante pra todos vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, a gente vai ter o coffee agora, não é? Ou tem tempo pra pergunta se precisar? Porque eu não sei quanto ao horário do coffee, então a gente tá improvisando aqui a jornalização. Coffee? Então, a gente vai ter o coffee agora. Se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem conversar sobre isso, eu tô no resto, no evento, aqui até o final também, também no Wordcana no final. Qualquer coisa, vocês podem procurar o Guga Alves lá no Slack, no Facebook, no Twitter. Eu também estudei SEO um pouquinho, que nem o UAN. Então, se você tacar Guga Alves lá no Google, você me acha. Pode me percalhar por onde for. Só lembrar que você tava aqui no WordCamp e quer falar comigo, porque às vezes a gente recebe um monte de mensagem e demora a ver, né? O trabalho também suga muito no nosso dia. Então, sabendo que alguém aí já tem alguma proximidade, a gente pensa nem a mais de responder, né? Acho que é assim que todo mundo, né? Se vocês precisarem de qualquer ajuda quanto a isso, tô aqui. E obrigado mais uma vez. Valeu!